Na noite desta terça-feira, o governo municipal de Pato Branco divulgou as ações realizadas nesses primeiros 100 dias do novo mandato, conduzido pelo prefeito Robson Cantu e Ângela Paduã. No auditório do Largo da Liberdade, respeitando o protocolo exigido pela saúde frente à pandemia, reuniram-se secretários de primeiro escalão, que formam o executivo, vereadores e imprensa. O prefeito avalia como muito produtivo este período. Sou uma pessoa que sempre trabalhei na pressão, eu não sou uma pessoa preguiçosa, gosto de trabalhar e pode ter certeza que os 100 dias foi muito produtivo para o futuro da nossa linda cidade de Pato Branco. Para o prefeito, com origem na iniciativa privada, a grande dificuldade destacada por ele fica na demora dos processos na área pública, devido à burocracia e à série de trâmites que devem ser respeitados. O exemplo hoje é da usina de asfalto. O trâmite da usina de asfalto, eu achei que era chegar, realizar e fazer a coisa acontecer. Não, eu tive que fazer uma análise da pedra. Análise da pedra, agora estou dialogando e fazendo três orçamentos, ver qual o valor dessa terra. Depois, eu tenho que colocar na licitação o britador, que vai ser muito importante, a usina e duas carregadeiras. Então, é uma coisa mais difícil, mas com planejamento e saber o custo que ela vai custar para o município de Pato Branco e o benefício que ela vai trazer nos quatro anos apenas, não precisa ser mais depois. Apenas quatro, nós vamos economizar mais que 25 milhões de reais. Para a secretária de saúde, os primeiros meses à frente da pasta foi de muito trabalho, sobretudo por causa da pandemia. Eu nem imaginei que ia trabalhar tanto assim nesses primeiros 100 dias, né? Mas, enfim, é o trabalho, é o que a pandemia, ela está aí, não tem como negar. E nós fizemos tudo aquilo, estamos fazendo tudo aquilo que devemos fazer, né? Para que as pessoas possam, em adoecendo, ter um atendimento bom, a gente cuidando das pessoas, né? Esse é o papel da Secretaria de Saúde. De acordo com a chefe da pasta da saúde, aos poucos os projetos começam a saírem do papel, mesmo concentrando boa parte das atenções no combate à Covid-19. Nós cuidamos da pandemia e os sonhos de realizar os nossos projetos, que é dar uma saúde melhor para a população, organizar o nosso sistema de saúde, organizar a nossa rede de atenção, ela começa a se desenhar a partir de agora, né? Treinar a equipe, capacitar, fazer os nossos projetos, nossos planejamentos. Então, a gente não pode parar. A pandemia, a gente continua, a pandemia deu uma sossegada, né? E a gente saiu daquele sufoco, mas mesmo assim, sempre alertas, mas a gente iniciou o nosso planejamento, iniciamos aí com as equipes, as conversas e as reuniões. Na oportunidade, além de avaliar as ações, o prefeito Robson Cantu anunciou obras e projetos que abrangem praticamente todas as secretarias, como, por exemplo, na agricultura, a assinatura do termo para pavimentação na comunidade Paço da Ilha, totalizando 1,4 quilômetros em acesso a propriedades rurais, ligando até o asfalto. Asfaltamento na comunidade São Caetano, totalizando quase 6 quilômetros de extensão. Construção da Praça Poliesportiva no bairro Anchieta, com duas quadras de areia, uma quadra de basquete, uma quadra poliesportiva, área com chuveiros e pavimentações. Na área de ciência, tecnologia e inovação também terá novidades. A gente vem construindo esse planejamento entre 2021 e 2024, com todos os projetos, entre eles o projeto da criação de um polo de biotecnologia, no sentido de agregar valor aos produtos de uma área tão agrária e tão agrícola, tão forte que é a região de Pato Branco. Tu dizia do polo astronômico, realmente é um polo interessante, realmente nós temos um projeto bem interessante, apresentamos ao prefeito e ele sim assinou, gostou do projeto e deu o ok para a gente continuar os trabalhos. A educação contará agora com o projeto do Centro de Convivência para Alunos Autistas, para atendimento de alunos com transtorno do espectro autista. Nós focamos na inclusão, incluir é acolher e dentro dessa inclusão nós decidimos criar o Centro de Convivência para os alunos autistas. Eles precisam desse atendimento para aprender a conviver dentro das escolas, dentro da comunidade e também nós vamos atender as famílias. Todo o evento foi transmitido pelas páginas sociais da Prefeitura na internet.